Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Mais de 900 lojas, o centro popular de Belo Horizonte. A oportunidade do Maracanã, desse shopping, para os trabalhadores, principalmente aquelas pessoas com um pouco mais de dificuldade na vida, é um negócio fantástico. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Maracanã. 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 Aqui tem o mundo das semijóias, tem até aliança pra você quiser casar comigo, né? Eu não. Tem aqui pra comprar. Vejam essa maravilha de cenário, é um nervioso melicário que o artista num sonho genial escolheu para esse carnaval. E o Pascal, como passarela, será aquela que o Brasil em forma de aquarela. Olha aqui pessoal, todos os sábados, 10h45 da manhã, aqui na Band, o mundo dos negócios. Cada dia, uma emoção diferente pra você. Luz, câmera, ação! Mundo dos negócios, na tela pra você. Tá bombando! Mundo dos negócios, na tela pra você. Mundo dos negócios, na tela pra você. Mundo dos negócios, na tela pra você. Aqui é o centro de Belo Horizonte e é o centro dos negócios. Mundo dos negócios, na tela pra você. 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 Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Eu estou aqui no cerne dos negócios. Aqui tudo é negócio, respira negócio. É gente comprando, é gente vendendo. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Clarecendo a verdade, sem medo de agir. Tenho uma alegria que você ganhou, meu amigo. Aqui, longe a gente de nação. Eu juro em você, recomeção. Eu menti, quando disse que não te iria, quando disse que minha alegria era viver no dia de você. Eu menti, quando meu coração me obrigou. O amor faz a gente enlouquecer, faz a gente se ver coisas, pra depois se arrepender. Mercadoria de todos os tipos, de todas as qualidades pra você comprar. Mas sabe o que tem de diferente aqui? O atendimento aqui. Não é aquela coisa formal, é aquela coisa pessoal. É um atendimento diferenciado. Eu sou apaixonado por Mercado Central. Meusão, essa maravilha de cenário, é um episódio melicário, que o atista no sonho genial escolheu para esse carnaval. Eu vou pra Maracanã, eu vou. Eu vou pro Chicoca, 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 eu vou. Muito negócio aqui na Band Isso aqui é um tsunami de negócios. Com certeza, viu, Maraca? Aqui é a cara da cidade de BH, aqui o empreendedorismo está aqui, uma história de vida, pungente, passa por esse espaço. E a beleza importa o noção da que faz. Isso aqui é um pouquinho de Brasil ganhar. Esse Brasil que gosta que é feliz, feliz, feliz. É também um louco de uma raça que não tem medo de fumar, se sair, que não se entrega, não é eu aqui. Isso aqui é um pouquinho de Brasil ganhar. Esse mundo dos negócios, né? Não, a Band. Não, a Band. É também um louco de uma raça que não tem medo de fumar, não é eu aqui. Não, a Band. É também um louco de um pouco de água. É também um louco de água. O mundo é nosso, Fabiano? Não, o mundo é dos negócios, Maracanã. Sábado, 10h45, aqui na Band. Sábado, 10h45, aqui na Band.